Vamos conhecer de perto como é a rotina de trabalho de um frentista noturno. O movimento é mais fraco, mas não deixa de ser complicado. Aqui neste posto, a rotina de trabalho de um frentista é de 12 horas. Eles entram às 6 da tarde e saem às 6 da manhã. A noite toda acordados, Júlio César, que é frentista caixa, conta como é sua rotina de trabalho noturno. Bom, a minha função aqui é trabalhar no caixa, mas sempre que precisa lá fora também, eu saio lá fora, ajudo o pessoal, o que é perto. E é isso aí, eu acompanharia a noite toda. Você faz o seu turno somente à noite ou trabalha de dia também? Somente à noite. Como que a vida de trabalhar à noite é um pouco mais difícil, é mais complicado, é mais fácil? Como é que é isso? Pelo menos para mim, a época do ano que a gente sente dificuldade maior é a época do frio. Mas, ao meu ver, é tranquilo. Quando você tem que trabalhar num fim de semana, tem uma festa, você quer ir, não tem como, como é que você faz? Aí é trabalhar, né? Eu já ia trabalhar. Deu o seu turno, pode ser Natal, pode ser Réveillon, se for seu turno, você tem que trabalhar. Já não basta ter que trabalhar a noite toda com sentido em tudo que passa por ali. Até assalto falso já sofreu. Júlio contou que, em alguns dias, um homem tentou assaltar o posto onde trabalha com uma caixa de sapato. Realmente é perigoso, né? Assalto. Infelizmente, tem muito noiado aí na rua, né? Usuário de drogas. Poucos dias atrás, o camarada chegou aí simulando estar armado, né? Querendo assaltar só no gogô, né? Chegou com o cachetinho aí, com a mão dentro da cacheta. Simulando estar armado. Passa o dinheiro, senão eu te meto bala. Passa o dinheiro, senão eu te meto bala. Aí eu e meu colega, a gente percebeu que ele não estava com nada, que eu estava só simulando estar armado, né? Aí a gente pegou e chamou a polícia para ele, né? Mas realmente é perigoso, né? A gente tem que sempre estar com uma atenção maior, observando quem passa na rua. Mas é isso aí. É um olho aqui dentro e outro lá fora. É, realmente, um olho aqui dentro e outro lá fora, né? A história de Ivan é um pouco diferente. Ele, que trabalhava há muitos anos de dia, afirmou que o principal problema que enfrenta é se acostumar com a rotina noturna. Para mim é diferente, né? Porque eu estava de manhã, né? E passei para trabalhar à noite. Então, não tem nenhum mês ainda. Estou pegando jeito ainda, né? Está acostumando? Está acostumando. Qual que é a primeira dificuldade que você encontrou vindo para a noite? Cara, você tem que acostumar, porque se você virar à noite, você não fica sem ter sono, viu? E dá uma cochilada de vez em quando? Não, não dou conta, cara. É perigoso? É. O cheiro de gasolina é forte. Para quem não está acostumado, é difícil aguentar. Ivan, que é frentista há alguns anos, falou como é a sua rotina de trabalho. Como é que é? Chega um caminhão, chega um carro? Essa abordagem, você fica cismado? Como é que é isso? Olha, até que caminhão, sim, não. Mas carro pequeno, uma moto aí, né? Já é diferente. Que nem tem até um taxista aqui, uma vez chegou 4 horas da manhã, tal, encapuzado, estou na roupa preta, eu pensei, agora é assalto aí. E eu estava com o frio? Acaba que era só a proteção mesmo do frio. Mas como é que é o seu desenvolvimento? Você chega, pega 6 horas da tarde e vai até que hora? Vai até 6 da manhã. 12 horas direto? Diretão. Como é que é? Você chega, abastece o carro? Boa noite, cliente, tchau, tchau. É, às vezes lava o para-brisa, confere a frente, calibra o pneu. Tudo para satisfazer o cliente? Com certeza. O cliente está em primeiro lugar.